O cão selvagem é um dos mamíferos mais ameaçados do mundo. As maiores populações permanecem na África Austral e na parte sul da África Oriental, especialmente na Tanzânia e no norte de Moçambique. Esses cães selvagens são sociáveis e se reúnem em bandos de cerca de 10 indivíduos, mas alguns chegam a mais de 40. São predadores oportunistas que caçam ruminantes de médio porte, como as gazelas. Em um sprint, cães selvagens africanos podem atingir velocidades de mais de 70 km por hora.